Bom dia galera do oitavo ano, muito bom estarmos juntos mais uma semana, que Deus continue abençoando e guardando todos vocês, amém. Bom, pessoal, nessa semana, na semana passada nós terminamos aí as atividades aí sobre os impressionistas e os pós-impressionistas, inclusive já devo ter postado aí pra vocês a correção, né? E hoje nós vamos iniciar a última unidade do nosso livro 2, chamada Simbolismo e Arte Nouveau, tá? Mas, obviamente, essa aula vai ser, esses dois temas vão ser divididos em duas aulas, hoje nós falaremos sobre o simbolismo e na próxima aula nós falaremos sobre a Arte Nouveau, certo? Então, coloquem aí o livro de vocês na página 154. Vamos acompanhar a leitura e eu já vou fazendo a explicação, tá certo? Então, vamos lá. O simbolismo como um movimento artístico consolidou-se por volta de 1885. Essa nova corrente foi formada por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo do mundo moderno. Na arte, a reação aconteceu por meio das obras que passaram a priorizar as emoções e a imaginação. Ou seja, quando alguns artistas se cansaram aí da realidade e da busca pelo material, que é o que nós fazemos até hoje, né? No mundo moderno. Então, aí eles começaram a dar prioridade às emoções e à imaginação, tá? Então, aqui a gente já vai sair do contexto real, aqui a gente só vai fugir do material, né? Então, ficou clara essa parte aí, né? E lembrando aí que esse movimento se consolidou lá em meados de 1875, tá? E não só por pintores, mas aqui também tá dizendo escritores. Como eu sempre digo a vocês, cada movimento artístico, ele explode em várias áreas aí do conhecimento. Na literatura, na matemática, na arquitetura, enfim. Tá certo? Vamos lá. Em setembro de 1886, o poeta Jean Moraes publicou no jornal francês Le Figaro o Manifesto Simbolista, no qual declarou que a essência da verdade só poderia ser expressa por meio da arte ou da poesia. Gente, grifa esse parágrafo. Além de ser poético, né? É a grande alma aí do simbolismo e do manifesto simbolista, né? Que eles atestam que a essência da verdade, ela só pode ser expressa por meio da arte ou da poesia. Certo? Apesar de um nome do movimento não se referir diretamente à proposta do grupo, uma vez que não aplicavam símbolos propriamente ditos em suas obras, mas os transmitiam por meio de sugestões implícitas e enigmáticas. Os simbolistas buscavam uma complexa rede que envolvia, de maneira ambígua, o oculto e o revelado. Eles se apropriavam de temáticas que envolviam a melancolia, a deformação da realidade, o sono, o sonho, o silêncio e questões místicas e psicológicas. Além disso, traziam à tona a sensualidade e a sexualidade feminina como algo arrebatador, muitas vezes colocando a mulher no oposto de femme fatale, do francês mulher fatal. Mas o simbolismo se fez presente apenas na arte e na literatura na França? Antes de responder essa pergunta, meu caro e minha cara, voltemos aí a esse parágrafo o qual nós estávamos lendo agora. Quando ele diz o seguinte, que o simbolismo, o nome desse movimento, eles não estão ligados diretamente à proposta do grupo participante desse movimento artístico. No entanto, por meio de mensagens implícitas, enigmáticas, eles buscavam transmitir de uma maneira ambígua, ou seja, o duplo sentido, né? Eles brincavam aí com o oculto e o revelado para passar a mensagem deles, né? E quais seriam as temáticas dos simbolistas? Grifem aí, ó, a melancolia, a deformação da realidade, o sono, o sonho, o silêncio e questões místicas e psicológicas, ok? Então, é bem uma mistura aí do romantismo, né? Com o surrealismo e mais um toque aí de mais uns ismos que nós vimos aí pelo caminho, tá? Então, o simbolismo, ele nasceu aí de um cansaço do racionalismo e do materialismo, né? Do mundo moderno, priorizando emoções e imaginação, se valendo, dizendo o quê? No manifesto simbolista, que a essência da verdade só poderia ser expressa por meio da arte ou da poesia, e aí, apesar de não ter uma ligação com os símbolos, de uma maneira implícita, eles passavam isso através de suas obras. Vimos aqui as temáticas, aí agora sim nós vamos responder se o simbolismo só ficou na França. E a resposta é não. Continuemos a leitura. Atravessando o tempo e as fronteiras, essa estética chegou ao século XX e foi adotada não só por artistas franceses, mas também por outros diversos países europeus. Além disso, foi também um movimento literário, movido pelos ideais românticos, que eu acabei de dizer, né? Influenciado pelo misticismo oriental e que tinha como característica o subjetivismo, a musicalidade, o transcendentalismo e a filosofia. O subjetivismo é essas nuances aí de usar recursos para passar uma mensagem. A musicalidade, agora vocês sabem o que é. Transcendentalismo, ele transcende, né? E a filosofia que nós acabamos de ver aí, o que eles estavam buscando aí transmitir, certo? Vamos agora colocar o nosso livro na página 155 e vamos falar agora dos artistas simbolistas e suas obras. Vamos lá, página 155, vou iniciar a leitura, simbolistas e suas obras. Ainda que o Manifesto Simbolista tenha sido publicado na década de 1980, artistas pós-impressionistas, como Paul Gaug, lembra ele do multiculturalismo, trouxeram em alguma de suas obras certas características que já se alinhavam às tendências simbolistas. Na década de 1870, o simbolismo iniciou-se por meio de obras em que o subjetivismo teve mais força que a objetividade, como a dos pintores franceses Gustave Moriou e Pierre Pouves de Chavénes. Contudo, enquanto na produção de Morião, a riqueza de detalhes, como veremos adiante, em Pouves de Chavénes, o que sobressai é a simplicidade das formas e a paleta de cores em tom pastel, como podemos observar na imagem a seguir. E aí, o que a gente entende como tom pastel é aquelas cores mais suaves, né? E aí, embaixo aí do quadro outono de Pouves de Chavénes, diz assim, Dessa maneira, podemos dizer que, ao longo das décadas, os artistas simbolistas dividiram não só o estilo, mas também o estado de espírito semelhante, tá? Voltemos lá agora, no início, para que a gente entenda. Vamos lá. Aqui a gente já vai ver o seguinte, mesmo que ele tenha sido publicado, o Manifesto Simbolista, só no ano aí de 1880, né? Artistas aí, como o pós-impressionista, no caso aí que nós citamos o Paul Gaug, eles já tinham aí uma certa característica e se alinhava para as tendências simbolistas, tá? Por isso que está falando aqui que eles não só dividiam o estilo, mas também o estado de espírito semelhante, tá? E aí, foi na década de 70, que está dizendo aqui o 1870, que o simbolismo iniciou-se por meio de obras de subjetivismo, teve mais força que a objetividade, ou seja, as nuances, né? As charadas nos livros, digamos assim, ou de um modo mais místico, tá? Teve mais ganho do que a objetividade propriamente dita, tá? E aqui eles citam ainda mais dois artistas, como Gustave Mouriot e Pierre Pouf de Chavênes, como nós estamos citando o quadro dele agora. E aí a gente percebe aí também a riqueza de detalhes, e principalmente, né? Aí no caso de Chavênes, a gente percebe as cores naturalidade do pastel, o Tom Pastel, né? E toda a simplicidade aí na retratar a mulher. Então, vamos agora descer um pouquinho para falar aí do misticismo de Mouriot. Um dos fundadores do simbolismo, o pintor francês Gustave Mouriot, apreciava a retratação de civilizações e mitologias antigas, e valia-se de imagens místicas para compor suas obras, muitas das quais continham forte carga de sensualidade e oposição, bem e mal, masculino e feminino. A partir da década de 1870, seu estilo passou a sofrer algumas transformações, destacando-se o contraste entre luz e sombra, justamente para brincar com esse estado de bem e mal, masculino, feminino, né? Brinca de gêneros e tal. Então, aqui, como ele gostava de falar de mitologia, de lendas, vai para ir para o misticismo. E aí, vocês vão ver aí na página 156, um quadro dele chamado Hércules e a Hidra, de Lerna, Lerna, desculpa. E vocês vão ver aí a marca da sensualidade, porque os personagens, os humanos, estão seminus aí, né? A gente vê a marca do misticismo, porque vê a Hidra bem, bem, assim, destacada. Tem as nuances aí do claro e do escuro, justamente para revelar esse tom de mistério, misticismo, né? Então, vamos colocar aí na página 156 para a gente perceber essas nuances. Vamos lá. Página 156. Perceba como, na obra de Hércules e a Hidra de Lerna, Gustave Morriot carregou de misticismo e mistério. E um tema da mitologia grega, né? Aí embaixo da obra diz assim, mesmo com riqueza de detalhes e precisão do desenho, resultante de muitos estudos até chegar à obra final, é possível detectarmos nessa tela uma aura de mistério somada aí à forte carga de sensualidade, nuances desejadas pelo artista, como eu já chamei a atenção de vocês anteriormente, os detalhes aí dessa obra, né? E aí embaixo, o último parágrafo da página 156 fala do onírico de Redon. O onírico quer dizer assim, sonhos, né? Então, vamos lá. Odilon Redon, de 1840 a 1916, foi um artista francês que experimentou diversos gêneros de artes visuais, produzindo desenhos a carvão, litografias e pinturas. Em muitas de suas litografias, foram abordados temas fantásticos, inspirados nas obras literárias do escritor estadunidense Edgar Allan Poe. Esse autor escreve mistério, ele escreve obras de terror, né? A partir de 1890, depois de um longo período priorizando trabalhos em preto e branco, Redon retornou às cores, criando impactantes paisagens oníricas, ou seja, mundo dos sonhos, né? Em pinturas a óleo e pastel. Então, vamos conhecer aí a pintura onírica de Redon, de Redon, de Redon, desculpa. E cuidado aí, porque nós vamos ter dois artistas com sobrenome quase igual. Odilon Redon e, em seguida, nós vamos ver Auguste Rodin. Então, cuidado aí pra não misturar, tá? Mas o Odilon Redon, ele vai... A gente vai ver aqui no outro... No quadro, justamente esse mundo onírico dos sonhos. A gente vai ver essa adoração dele aí por esse mundo surreal, por essas coisas meio sobrenaturais, né? Então, a gente vai ver isso agora na página 156. Continuando falando aí de Odilon Redon, na página 157, iniciamos a página dizendo assim. Observe como tudo nessa tela parece ter sido extraído de um sonho. Os adereços das figuras que não sabemos se são totalmente humanas, as cores, as cores vibrantes do solo onde pisam e remetendo ao título da obra. A presença de um sol que, além de ser escuro, é antropomorfizado, ou seja, ele tem aí uma característica humana, né? Contém um rosto com traços humanos. Considerando nos maiores expoentes do simbolismo, Redon foi criador de inúmeras obras cujas temáticas sobrenatural, mistério e sonhos. E é o encontro da estética aí do movimento, certo? Então, olhem aí a tela ao lado, o sol negro, e realmente tem todas essas características aí do simbolismo, né? E agora, nós vamos conhecer a emoção de Rodin. Na mesma página, vamos descer aí. Mesmo com algumas reações negativas, assim como as recebidas por outros artistas no período do escultor francês Auguste Rodin, esteve aberto as novas possibilidades em suas esculturas. Utilizando uma teca ímpar, Rodin fez emergir dos materiais que esculpiam grande carga de emoção, reproduzindo o maior número possível de movimentos dos músculos de suas figuras humanas. Então, vamos lá. O Dilon Redon, ele vai usar as telas, né? Para transmitir todo o seu misticismo, todo o seu mistério e sonhos. Já Auguste Rodin, ele é um escultor. E todas as suas esculturas são figuras humanas e onde ele gosta de carregar na emoção. Ele gosta que as pessoas sintam, né? E percebam o que ele quer passar aqui, tá? Em uma das suas esculturas mais famosas, está aqui no nosso livro, se chama O Beijo. E diz assim, Muitas outras de sua autoria foi inspirada na Divina Comédia, poema escrita no século XIV por Dante Aleghiere. Ela retrata o primeiro beijo de Paolo e Francesca. Ai, ai! Momentos antes de o casal ser flagrado pelo marido de Francesca, que os mata. Eita, lasca! Dessa maneira, o casal adulto é condenado a vagar pelo inferno durante toda a eternidade. Nessa escultura, é possível vermos como Rodin compôs a figura do casal de maneira dinâmica, do mesmo modo que trabalhou na modelagem fluida e suave da musculatura de seus corpos, transmitindo ao espectador a emoção de um beijo apaixonado. Não é lindo, gente? Eu sei que você suspirou também aí, Soraya, Maria Helena, eu vi, viu? Nayádia. Estou brincando, meninas. Vamos continuar, né? Os Mosaicos em Clinton. Vamos aí terminar nossa página. Esse aqui já é um pintor austríaco, austríaco, desculpa, Gustave Klimt. Iniciou ainda na adolescência, seus estudos, arte clássica. E vamos lá, né? Adquirindo extraordinária habilidade em diversas técnicas. A partir de 1890, porém, foi desenvolvendo aos poucos seu próprio estilo, que mesclava temáticas simbolistas a elementos impressionistas, mas também os provenientes da arte novum, que estudaremos ainda nesta unidade. Isso na próxima aula, tá? Em 1897, fundou e liderou o grupo de Secessão, movimento de artistas austríacos que procurava romper com as normas artísticas da época, o que gerou muita rejeição a Klimt por parte da Sociedade de Viena, capital da Áustria. Vamos, então, agora, meninos e meninas, para a página 158, que aí é onde a gente vai nos divertir de verdade agora. E vamos falar ainda um pouquinho mais do Klimt, né? E vamos falar de Mutt, Edvard Mutt. Eita, que legal. Página 158. Bom, continuando falando de Klimt, aí a gente vai terminar de ler o parágrafo aqui embaixo do retrato de Adélie Bloch-Bauer, que vocês vão entender por que esse quadro é tão importante, e diz assim, Uma das obras mais famosas de Klimt, o retrato de Adélie Bloch-Bauer, faz parte da fase dourada do artista, período no qual o pintor passou a experimentar em suas telas composições ao estilo dos mosaicos bizantinos, que viu em Ravenna, cidade italiana, e com os quais ficou maravilhado. Perceba como nesse retrato Klimt pintou uma composição em mosaico utilizando diferentes padrões de maneira que a vestimenta da modelo se mescla com o fundo, dando a impressão de que foram incrustadas joias e pedras preciosas a grande área dourada. Então, aqui, ele tem aí uma... Ele se... Ele se... inspira, né? Nos mosaicos bizantinos que vocês vão pesquisar hoje. Mas o que eu gostaria de falar aqui sobre essa Adélie Bloch-Bauer, vamos ler esse quadradinho verde que está aqui do lado. dessa obra, que diz assim, A Dama Dourada é um filme que relata de maneira ficcional a história real de uma judia sobrevivente à Segunda Guerra Mundial que entra na justiça para reaver um quadro da família pintado por Gustave Klimt. A modelo da tela em questão, a Dama Dourada, é a tia dessa moça que sobreviveu ao Holocausto. Adélie Bloch-Bauer, modelo na tela, de Klimt apreciada nesta unidade, tá? Então, realmente, tem esse filme chamado A Dama Dourada que envolve esse quadro aí de Klimt e eu achei muito interessante isso, né? Porque a menina sobrevive à guerra e vai atrás na justiça de reaver a obra da sua parente, né? Da sua tia para que ela tenha aí como lembrança já que a família, né? Da maioria dessas pessoas foram assassinadas, né? Digamos, digamos não, foram assassinadas, né? Eu achei muito interessante. E aí, é uma dica de filme também para enriquecê-los, né? Então, vamos finalizar aqui a página 158 para irmos para as atividades. A Mulher-Emante Como vimos anteriormente, a figura feminina era um grande, um grande tema de interesse dos artistas simbolistas, diferentemente de movimentos anteriores. No simbolismo, a mulher é retratada sem idealização da pureza, muitas vezes sendo associada à figura da Femme Fatale, da Mulher Fatal. Para o norueguês, Edvardo Mante. Isso não foi diferente. Entre outros temas, o artista retratou a figura feminina com grande carga de sexualidade e sensualidade. Observe como em Madonna, tema bíblico bastante contemplado ao longo da história da arte, Mante colocou as instâncias sacra e sensual em uma mesma figura feminina. Ao mesmo tempo que a Madonna porta uma areola e demonstra o êxtase divino em sua expressão facial, é representada nua e com longos cabelos negros. Aparência que em nada se aproxima às obras de séculos anteriores. O que eu gostaria de mostrar também é que o pintor reforçou muito, muito mesmo os contornos nessa tela, com traços na cor preta. Esse estilo que fez de Mante é o precursor do expressionismo, o movimento de vanguarda que será estudado por vocês no próximo ano, no nono ano. certo? Então, finalizamos aqui a explicação sobre o simbolismo e sobre alguns dos artistas que se destacaram aí nesse movimento artístico. E hoje, obviamente, vocês vão ficar responsáveis por algumas atividades referentes ao simbolismo. eu adorei essa visão da mulher para os simbolistas. Não já atrás de uma idealização de pureza, mas sim de mostrar a mulher feminina, sensual, verdadeira. E eu achei muito interessante essa marca, assim também como eu achei interessante as emoções e a imaginação. Tudo e uma vanguarda só. Bom, galera, vou me despedir no de vocês aqui até daqui a pouco o nosso grupo de estudos e vou deixar registrado aqui no final do nosso vídeo as atividades de hoje, ok? Eu vou pedir uma pesquisa sobre os mosaicos bizantinos, né? E isso vocês vão escrever sobre ele, vão fazer um desenho sobre os mosaicos bizantinos no qual Klimt se inspirou e vou pedir também um desenho aí da representação da mulher fatal. Femme Fatale, né? Duas obras aí. tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.